Eu queria que você falasse sobre essa estreia de hoje com vitória por 4 a 1 diante de mais de 51 mil torcedores e hoje também você utilizou duas formações diferentes, Pedro na frente e depois Gabi na frente. Eu queria que você falasse também sobre isso. Olá, boa noite a todos. Assim, o jogo, o jogo para primeiro jogo, naturalmente tive que tirar algumas anotações para corrigir porque isto é um processo para ir melhorando, para ir melhorando, mas para primeiro jogo gostei essencialmente da personalidade, da personalidade da equipa, mas isso eu já conhecia do ano passado. É uma equipa serena, uma equipa serena com bola, com bola. Uma equipa que sabe ter bola. Uma equipa, momentos de qualidade, momentos de qualidade ofensiva. Tivemos bons momentos também, alguns bons momentos de pressão bem feita, de qualidade defensiva, mas temos que pegar nestes momentos e ir perdurando, fazê-los crescer no tempo. Portanto, em relação à torcida, não sei o que dizer, que 51 mil torcedores, num domingo à tarde, com sol e com praia para irem, portanto, só mesmo com muita paixão, e de facto é uma torcida apaixonada. Guido, tudo bem? Boa noite. Guido Nunes, da TV Globo. A gente viu, se olhar o resultado, 4x1, um placar expressivo, e aí você falou rapidamente sobre pontos que você avaliou que precisam melhorar. Queria saber se você poderia detalhar algum deles, o que mais você acha que nesse início de trabalho já dá para ajustar para as próximas partidas. Fundamentalmente, ter mais paciência para acelerar o jogo, ter mais paciência para encontrar os espaços, não forçar espaços que estão fechados, mas isso é um crescimento que a equipa vai ter, acelerar no momento certo, acelerar o jogo no momento certo, e depois ter a nossa pressão mais organizada, mais coordenada. Houve momentos hoje em que partimos. É claro que quando o jogo parte, também nos tornamos perigosos, porque os jogadores da frente são jogadores que conseguem decidir um jogo a qualquer momento. Portanto, mas vamos evoluir nesse sentido, temos que evoluir. Está bem? Vitor, boa noite. Fred Gomes, do GloboSport.com. Vitor, queria te perguntar, em relação à sua apresentação como treinador, você falou assim, a gente tem uma pintura da casa, a gente pega uma casa pintada e a gente vai pintando período por período, um pouquinho. O que você acha que da sua pintura já apareceu hoje, assim, da sua forma de pensar o jogo? E te perguntar em relação ao jogo de quarta-feira, você pretende levar os titulares para Cariacico ou não? Obrigado. Em relação à pintura, é isso mesmo. É ir passando as ideias, ir construindo uma identidade com os jogadores, respeitando a qualidade dos jogadores. Portanto, é isso que eu, o jogo dominador, que é o que eu gosto, é um jogo dominador e um jogo mais agressivo no momento de transição defensiva. Que isso é até outro aspecto que temos que melhorar. Temos que melhorar a nossa transição defensiva. Ou seja, o momento de perda de bola tem que ser mais agressivo. Ultimamente, a equipa. Eu preciso destes jogos para preparar a equipa para o jogo da Supercopa. Por isso, vamos com os titulares. Vamos dar tempo de jogo à equipa titular. E espero, sinceramente, à equipa titular, ou à equipa, porque eu ainda estou a definir, ainda estou a tomar decisões. Para já, não há ninguém titular, mas toda a gente é candidata a ser titular. Mas é a melhor equipa que vamos, vamos com a melhor equipa, com os melhores jogadores. E espero que a nossa torcida nos apoie, apareça, porque nós precisamos deles para ganhar este jogo e para os jogadores se sentirem acarinhados e para evoluírem, para prepararmos bem o que vem.